Oi gente, vamos lá pra mais uma proposta de make facinho pro carnaval. Decidi fazer um anjinho ou um demônio, você escolhe o que você quer e tô preparando a minha pele. Minha pele já tá bem destruída porque essa é a quarta maquiagem do dia, então já tá bem assim judiadinha, viu? Todas as makes de carnaval eu acabei fazendo com os mesmos produtinhos de pele. Aplico o primer iluminador, depois eu aplico uma base baratinha, depois eu venho com corretivo porque eu quero deixar essa pele assim bem iluminada, bem bacaninha. Faço também o contorno antes de selar essa pele, aplico blush também antes de selar essa pele e aí aplico uma bruma pra dar uma refrescada, gente, tava precisando. E aí eu já venho com o iluminador porque a ideia é deixar essa pele bem iluminada. Venho com a pastinha de sobrancelha pra deixar assim a sobrancelha mais marcada. Quando eu não quero deixar tão marcada eu faço com sombra ou com lápis, mas quando eu quero deixar bem marcadinha eu já venho com a pastinha de sobrancelha mesmo. Já aplico o batom porque não tem muito o que fazer nessa maquiagem, vai ser a diferença aí dos dois olhos. Então de um lado eu vou fazer o anjo e do outro lado eu vou fazer um capetinha. Aplico o azul, tá? Tô usando a paletinha da Caterine Hill, então eu vou fazendo aí a marcação do côncavo e vou esfumando tudo. Se você quiser deixar bem marcado pode deixar, se quiser esfumar também pode esfumar. E aí eu vou mesclando com prata, tá? Então basicamente eu uso nessa maquiagem azul e prata da paletinha. Se quiser deixar mais escuro pode deixar também. Bem, eu já aplico o lápis azul na linha d'água. Esse, gente, esse eu não lembro a marca que é, mas pode buscar um lápis azul aí pra poder aplicar. Depois eu já faço o mesmo esfumado na parte de baixo e já venho com os cílios postiços também. Vamos fazer o lado do capetinha. Pego o marrom bem quente e vou fazendo a mesma coisa. E depois eu vou usar uma sombra também com glitter, com brilho, né? Não com glitter. Aplico um lápis de boca na linha d'água, tá? Eu não tenho lápis de olho vermelho, mas eu apliquei o lápis de boca, não irritou meu olho. E faço o mesmo esfumado que eu fiz em cima, eu faço embaixo também. Agora é hora de fazer o anjinho. Pega um lápis clarinho, né? De preferência bege e aí faz como se você estivesse fazendo em 3D. Treina na mão antes pra fazer. E depois você aplica uma sombrinha amarela e pode aplicar um pouco de iluminador também. Eu decidi fazer o chifrinho, gente, antes também com o lápis bege. E depois preencher com a caneta delineadora. Como essa canetinha não tava tão pigmentada, eu vim pigmentando depois com a sombra preta. Mas eu achei que esse chifre não tava tão bom e aí eu tirei e fiz ele novamente. Tanto que no final da maquiagem vocês vão ver que ele tá um pouquinho diferente. E é esse, gente, o resultado da maquiagem. Ilumina bem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveitem aí o carnaval. Ou como anjinho, ou como capeta. Always make you smile, always make you smile.